Eu desejo um Feliz Ano Novo e Feliz Natal para as pessoas de bom coração, que têm desejado um bom ano para as pessoas e para minha esposa também, para minha família. E que Deus venha abençoar cada vez mais nossas vidas e que Deus venha acrescentar mais anos de vida e de felicidade para cada um de nós.